Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês a abelha moça branca, tá certo? Eu quero aqui mostrar para vocês como é que ela faz a realeira, tá certo? Essa abelha era uma zaganeira, tá certo? E eu coloquei aqui crias novas e maduras, né? E ela juntou duas e fez uma realeira. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado, pessoal, tá certo? Pessoal, abri aqui a caixa, tá certo? Ela está muito fraca, eu estou alimentando ela com mel de jandaíra, tá certo? Mel de jandaíra, ó. Isso daqui, pessoal, são crias zanganeiras, ó. Essas daqui, ó, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, uns ovinhos maduros e outros ovinhos verdes, ó. Isso aqui, ó. Agora lá embaixo, ó, está a realeira, ó. Aquela ali é a realeira, ó. Ó, ela fez ali uma emenda, ó. Essa é a realeira, ó, certo? Olha que é bem maior, você vê que aqui é um ovo maduro de lado, ó. Vou passar uma abelha em cima e o outro é uma realeira, ó. Ela emendou, tá certo, ó, esse ovo, ó, com aquele ali de baixo, ó. Aquele lá de baixo é o ovo maduro e o que está em cima é um ovo verde. Você vê que está ficando tudo a mesma cor, tá certo, ó. Então, o ovo maduro está absorvendo o ovo verde. Então, pessoal, essa é a questão. Olha o tamanho aqui, ó. Olha a realeira e olha o tamanho aqui, ó. O ovinho normal, ó, maduro. O ovinho maduro, ó, certo? Olha, a moça branca é por isso, ó. Abdômen branco das nutrizes, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês aí, pessoal, ó. Certo, ó. Essa é a realeira da moça branca, tá certo, ó. Então, elas fizeram. Olha a diferença, ó. Olha a diferença. O ovo grande é a realeira, que absorveu esse ovinho de cima, que estava verde. Tá bom, pessoal? Olha a diferença do ovinho de lado, ó. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Só para mostrar e tirar essa dúvida, né? Da ambelha moça branca, tá certo? Ela faz a mistura de duas células. Uma madura e uma verde. E assim faz uma princesa, tá certo? Então, faz a divisão, pessoal. Você bota as crias verdes e maduras. Pessoal, se inscreve no meu canal. Me dá um joinha. E agradeço, pessoal. Até o próximo vídeo.